até alguém chorar de medo de mim na rua. Esse é o meu objetivo. Meu obje... Esse é o seu objetivo, Cossiello? Então você quer ser um freak? Então você quer ser um mass monster? As suas palavras cheiram a suco! Antes de começarmos, eu preciso falar da minha cueca performance, da Insider. O tecido é inovador, não esquenta e o suor evapora rapidamente. Ideal para a prática de atividades físicas e também para o dia a dia. Mas a minha parte favorita é que ela protege o meu baseball bat de qualquer perigo. O meu garoto nunca teve um lar tão aconchegante. Utilize o cupom GOES12 para 12% de desconto e cuide muito bem do seu baseball bat. Afinal de contas, ele te proporciona muitas alegrias, não é mesmo? Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia de mais um Natural or Fake Netting Brasil. Hoje iremos investigar três nomes muito conhecidos. Virginia Fonseca. Júlio Cossiello. E o mais pedido do mês inteiro, o árbitro de futebol Anderson Daronco. Jesus. Parece que eu até mesmo falei o nome de um anime, não é mesmo? Mas não. O juiz é do Rio Grande do Sul. Lembrando que o quadro Netty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. E após inúmeras polêmicas, eu não vou parar. Porque aqui o amor e o respeito imperam. Mas lembrem-se. No canal Rodrigo Góes, I am the law. Eu sou a lei. E eu vou decidir, com todo o respeito do mundo, quem é natural e quem é só mais um. Fake Netting. Cola comigo. Let's go. Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. A.K.A. V. Você venceu, não é mesmo? Após terminar com aquele garoto franzino, você decolou. Você criou asas. E voou. O seu sucesso desperta raiva em muita gente. Desperta o sentimento asqueroso da inveja. Parabéns por todo o sucesso. Eu desejo de coração que Deus ilumine o seu caminho. Mas eu não estou aqui pra falar da sua carreira, não é mesmo? Eu estou aqui pra descobrir como você conquistou um físico tão aesthetic. Como o seu físico se assemelha ao de um atleta, mesmo após duas gestações. Qual o seu segredo, Virginia? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz quando você fecha o seu Instagram e sai por aí sozinha? Eu vou te investigar, garota. Vamos lá. Começando pelo Instagram da Virginia. Virginia. Apenas Virginia. Conta verificada. Wow! Look at her! 43 milhões de seguidores. Quem você pensa que é? Kylie Jenner? Eu acho que não. Você é brasileira. E o Brasil reina. Vamos lá. Vamos analisar o shape da Virginia. Aqui é só o pé. Ou dá pra ver o shape. Tenho duas novidades. Aqui é um lançamento dela. We pink. What the hell is we pink, doll? O que é we pink, pessoal? É a sandália? Continuando. Vamos ver se mostra um pouco o shape. Aqui está bem conservadora. Vamos lá. Continuando. É sua filhinha? A pose. Nossa Barbie mais linda do mundo. Amo você, Maria Alice. Parabéns. Sua filha é linda. Continuando. Essa aqui é a filha mais nova? Uma pausa pra esse sorriso que melhora o dia de qualquer um. Amo você demais, florzinha da minha vida. Muito legal. Já nasceu os dois dentinhos. Não é mesmo? Essa fase é muito legal. Eu lembro que o da minha esposa. Ela mordia muito o peitinho nessa fase dos dentes crescendo. Machucava muito. Aqui a primeira foto que mostra um pouco do shape da Virginia. Look at her. Tem um bom volume de coxa, femoral, o abdômen chapado, o ombrinho está no lugar. Tem as costas com pouca gordura corporal. Continuando. Aqui novamente as filhinhas dela. Muito lindas. Gostei dessa roupa. Achei que era uma roupa de algum anime, mas acho que só eu gosto de anime hoje em dia. Não é mesmo. Ela pegando um solzinho. Aqui a barriga extremamente chapada. Ela tem um glúteo bem volumoso. Femoral também está em dia. Quadríceps. Mas ainda não consigo entender, Virginia. Você não acabou de dar à luz, moça? Mesmo com procedimentos estéticos, mesmo com cirurgias, é muito difícil que alguém mantenha um shape tão aesthetic após dar à luz. Como você se recuperou tão rápido? Que medicamentos o seu endócrino te prescreveu? Você é natural ou você cedeu ao suco? Você é natural? Eu vou te investigar, garota. Continuando. Aqui viajando de férias. Um avião. Ah, essa foto aqui dá pra ver legal o shape dela. Muito bom o físico dela. O abdômen extremamente aesthetic. Do ponto de vista do bodybuilding, seria legal ela subir mais um pouco essa parte do biquíni e levantar essa parte pra formar um V. A cintura dela ficaria muito mais fina. Mas eu não tô aqui pra falar de bodybuilding. Não, é mesmo. Eu sei que você fez uma lipo lad. No entanto, lipo lad não faz milagre após gerir uma filha. Você faz dieta, não é mesmo? Você se dedica nos treinos. Continuando, Virginia. Esse aqui é o seu grande amor, não é mesmo? O filho do Leonardo, o Zé Felipe. Hoje completando só três anos, a gente já tem duas filhas. Pô, que legal. É muito bom ter um grande amor. Deus nos uniu e nos honrou com uma família linda e abençoada. Obrigado por tudo. Amo amar vocês. É Felipe Cantor. Três anos de uma vida toda. Se Deus quiser. Amém. Eu espero que tudo dê certo pra vocês. Mais uma foto do shape dela. Aqui o look está extremamente aesthetic também. A gente vê que ela treina, pessoal. Ela não é só uma pessoa famosa que faz procedimento estético. Dá pra ver que ela treina e faz dieta. Ninguém mantém um abdômen assim. Porque se você reparar, tem até uma veiazinha. Não é mesmo? Essa veia se assemelha a quem batalha pelo shape. Não estou tirando o mérito da cirurgia, mas eu garanto que ela faz dieta e treino. Continuando. Vamos lá. Mais uma foto de biquíni. Não dá pra ver muita coisa. O ombrinho está bem trabalhadinho. Ela realmente está muito bem. Ela se cuida muito. Continuando. Aqui dá pra ver uma foto melhor das coxas. Tem um bom volume. Dá pra ver que ela treina quadríceps. Bracinho dela tem pouca gordura. Você tirou gordurinhas dos braços? Porque é um local de acúmulo das meninas. O braço, o bumbum, as coxas. Beleza? Sem dúvidas, ela está muito bem. Nossa, essa foto está bonita, cara. Totoca Flor. Sete meses dela com o penteado, o cabelo molhado. Muito famoso entre as celebres. Te amo, Totoca. Que Deus abençoe sua vida sempre. Ele dê muita saúde e felicidade. Amém. Ah, tem olho claro, sua filha. Que legal, cara. Muito legal. Gostei dessa foto. Essa foto ficou bonita. Aqui ela e o grande amor dela. Abdômen sempre a aesthetic. Uma veiazinha. Oh, veiazinha no biceps. Não é mesmo? Parece que alguém anda se dedicando aos treinos. Mais uma foto de biquíni. Aqui ficou melhor, ó. O biquíni é um pouco mais alto. Deixa o shape dela mais aesthetic. Ela já tem a cintura fina e a cintura fica ainda mais fina. Será que tem... Opa, fazendo um double biceps. Boom. Look at her. Vamos ver. Vamos analisar o seu shape. Tem música? God damn it. Copyright. Espera aí. Será que essa música do Zé Filipe tem copyright? Não vou arriscar, não. Vamos lá. Muito bom. Vou até ver de novo. Vou prestar atenção. É, ela faz dieta com toda a certeza do mundo. Porque ela tem um bom volume de bíceps. A perna dela também dá pra ver que tá bem trabalhada. Ela parece uma menina bem dedicada a manter um shape aesthetic. Lembrando, pessoal. Não interessa o que ela já fez de cirurgia. Ela deu à luz há pouco tempo. Isso é muito difícil. Continuando. Hoje foi o dia de na obra da nossa casa nova. E eu tive companhia. Totó Calice foi ver se tá tudo ok. Acho que pelo sorriso está sim. Toda a honra e glória de Deus que ele abençoe nosso futuro lar. Amém. Obrigado, Senhor. Todo o sucesso do mundo pra vocês. Achei que ela ia fazer um exercício que ela tá com roupa de academia. Mas não. Continuando. Oito meses do nosso Gary. Então, oito meses. Não é mesmo? O shape tá muito bom. Continuando. Ok. Continuando. É uma família muito feliz, aparentemente. Extremamente seco o abdômen dela. Muito bom. Muito bom as fotos dela aqui na piscina. Aesthetic. Paz e amor pra você também, Virginia. Aqui você e o Zé Felipe. Aqui ela tá bem mais sequinha que nas outras imagens, viu? Dá pra ver. Dá pra ver. A perna dela tá com pouquíssima gordura. Abdômen bem definida. Essa foto tem treze semanas. Pouco mais de três meses. Realmente ela é bem dedicada. Olha só. Olha essa entrada que ela tem. Esse corte aqui. Muito legal. Deixa o shape muito aesthetic. Não é mesmo? Continuando. E aqui... Pô, cara. Se essa foto tem treze semanas, ela tinha dado à luz há apenas cinco meses. Qual o seu segredo, Virginia? O que você faz quando a família toda está dormindo? Você tem um chip da beleza? O que tem nesse chip? Gestrinona que se assemelha à testosterona? Eu acho que não. Você continua muito feminina. E o seu rosto não mudou. Aqui tá muito seca. Partiu malvada sunset. E óbvio com We Pink. Que Deus abençoe esse evento. Que seja inesquecível para todos. Bora comemorar os vinte e quatro. Vinte e quatro anos? Look at her! Extremamente jovem e bem sucedida, não é mesmo? Fico muito feliz que você tenha realizado os seus sonhos. Ok, Virginia Fonseca. Eu já te investiguei. Opa, peraí. Tem mais uma foto na piscina. Essas fotos às vezes dá pra ver bem. Eu queria ver de costas. Obviamente com todo respeito, pessoal. Mas pra analisar femoral, glúteo. Ver se realmente ela treina pesado. Porque de frente é indiscutível, né? Dá pra ver que dieta ela faz, pessoal. Dá pra ver que ela se cuida, beleza? Tá com um físico muito legal. Esse biquíni até agora tá muito bom a posição aqui lateral. Tá bem legal o shape dela. Bom ver que ela tem um grande amor. É muito bom ter um grande amor. Ok, Virginia Fonseca. A.K.A. Vi. Eu já te investiguei o suficiente para o meu veredito. Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. A.K.A. Vi. Você decolou, não é mesmo? Após terminar com um garoto franzino, a sua vida teve um bom look at her. 43 milhões de seguidores no Instagram. Uma família linda e uma empresária de sucesso. Mas não estou aqui pra falar da sua carreira, não é mesmo? Estou aqui pra descobrir como você mantém o shape tão aesthetic. Mesmo após ter dado à luz há apenas cerca de oito meses. Qual o seu segredo, Vi? O que você faz quando ninguém está olhando? É o chip da beleza? I don't know. You tell me. Você usa o suco? Você tem um caso com o suco? Ou isso é resultado de dedicação, trabalho duro e uma lipo led? Tudo bem. A lipo led é fantástica. No entanto, ela não segura uma gestação. Não é nada fácil gerir. Gerir uma vida. E após uma avaliação minuciosa, Virginia Fonseca, a.k.a. Vi, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Virginia. Half netting! Half netting. Pra quem não sabe, half netting é 50% natural. Mas como assim, Rodrigo, que veredito é esse? Ela fez um lipo led. Mas isso não tira o mérito dela. Isso apenas facilita a construção de uma midsection tão trabalhada. Mas parabéns pelo sucesso, Virginia. E parabéns pela dedicação nos treinos e dieta. É impossível que uma cirurgia plástica se mantenha após uma gestação sem que a pessoa se esforce. Sem que a pessoa trabalhe duro pelo shape. E essa é a realidade. Ninguém sobe as escadas do sucesso com as mãos no bolso. Muitas pessoas perdem essa cirurgia em questão de meses. Por essa razão, o seu veredito, Virginia... Half netting! Vamos para o próximo. Tudo de melhor pra você, garota. Você já venceu. Júlio César Pinto Cossiello. A.k.a. Cossiello. Você se apaixonou pelo bodybuilding, não é mesmo? Você se apaixonou pela musculação. Mas você se apaixonou pelo esporte? Ou se apaixonou pelo suco? A primeira vez que eu te vi, você era um garoto franzino no programa Legendários. E boom! Look at him! Você venceu. Você realmente venceu. O seu Instagram conta com mais de 22 milhões de seguidores. That's impressive, kid. That's impressive. Por meio dessa investigação, eu vou concluir se você é natural... Ou se você cedeu ao suco. Se você é natural, ou se você é só mais um desses... Fake nerdies! Ok, Cossiello? Let's go! Começando pela primeira imagem do Cossiello. Aqui parece uma espécie de cosplay. Dois meses do Caio Careco. Ah, dois meses do filhinho, cara. Caramba, que legal. Parabéns. E seguimos com as fotos de personagens. Qual vocês querem da próxima? Dragon Ball Z ou Naruto? Ok? Vamos lá. Ah, você tá vestido com a roupa clássica dos Power Rangers. Esse aqui é o Billy. O ADM é um pouco velho, não é mesmo? Sua esposa está como Kimberly. Sua filha como Trinity? Não lembro. E o seu bebê como Jason, o Ranger vermelho do Power Ranger Classic. Muito legal essa foto com o Cielo. Aqui eu já percebo que o seu bíceps está extremamente aesthetic. Caraca. Mas quem nunca deu uma forçadinha, não é mesmo? Você realmente mudou bastante. Vamos pra próxima. Opa, peraí. Você colocou o nome da sua esposa? Você trocou o seu nome? Eu achei que eu fosse o único do Brasil a ter feito isso. Quando eu fui casar, grande amor exigiu de mim. Se eu for colocar o seu nome, você vai colocar o meu. Direitos iguais. E eu concordei. Quando cheguei na Polícia Federal para fazer um novo passaporte, eles zombaram de mim. Chamaram os amigos. Ouve, vem ver aqui o cara que trocou o nome. Os tempos mudaram, não é mesmo? Gostei da sua atitude. Eu também fiz isso. Continuando. Aqui você tem realmente um cabelo muito aesthetic. Junto com o seu cãozinho. Que é isso aqui. Próxima pergunta. O que mais me irrita é? É coisa boba. Vou dar um exemplo. Você está lá dirigindo. O carro da frente, ele quer entrar para a esquerda. O ser humano criou uma máquina, o carro. E nessa máquina tem a seta. Aqui é só apertar um botão. Mas o cara, ele faz assim, na janela. Eu tenho a raiva. Pior que é verdade, é verdade. Quando o carro quebrar, eu fico imaginando quando ele tiver que ligar o piscar alerta. Ele vai ficar assim. Realmente é verdade. Esse cara é engraçado, hein? Continuando com o Cielo. Aqui você está tampando os seus guns, não é mesmo? Os seus braços. Não consigo ver. Malmo FF. Você joga bola, rapaz? Será que você é bom? Opa! Boom! Look at him! Achei uma foto interessante. Não é mesmo? Treinei ombro pesado. O treino. Eu vejo que você tem veias nos ombros. Veias nos biceps. O seu volume já melhorou bastante. Tipo, olha só. Mas que carga é essa, rapaz? Isso é uma espécie de piada? Com certeza isso é uma piada. Mas olha só, pessoal. O shape dele está bem legal. A parte medial do ombro pulando para fora. Dá para ver que ele está treinando bem. Que ele está vascularizado. O trapézio dele está saindo. O cara realmente está mudando bastante. Aqui novamente com o cabelo aesthetic. Não é mesmo? Continuando. Essa ficou top. Eu achei essa mais top, essa fantasia. Um mês do Caio Tielo. E bora reproduzir os melhores temas de aniversários. Muito legal. Vilma Frad. Bambanha. Não, Bambanha é do Barney, né? Não sei. Pedrita. Muito legal. Gostei. Continuando. Ah, está me zoando. Você tem uma foto com o Islatan Ibrahimovic? Jesus, kid. Ele era o rei do Winnie Eleven. E esse abraço está gostoso, viu? Como é que você conseguiu abraçar esse cara assim? Tirar esse sorriso dele? O Islatan parece ser tão barra pesada assim. Não é tão sério. Continuando. Aqui você está parecendo o Boninho, rapaz, do BBB. Ah, caramba. Você tem um bom volume de quadríceps em Cocielo. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz quando a família toda está dormindo? Você usou o suco? Eu espero que não, Cocielo. Porque o suco vicia. O shape vicia. É um caminho sem volta. Não caia nessa, ok? Continuando a investigação. Não, você está me zoando. Isso aqui é o quê? É seu grande amor e você? Essa lagartixa aí conseguiu te conquistar e hoje completamos cinco anos de casados. Cinco anos? Pô, que legal. Parabéns, cara. Realmente você era bem magrinho, viu? Bem magrinho mesmo. Você conquistou o seu grande amor. É muito bom ter um grande amor. Parabéns. Que Deus ilumine o caminho de vocês. E essa foto aqui fazendo um crucifixo. Melhor definição que já me deram. Socando o GH esse julho. Bizão está papuçado, parecendo um minicraft. Cara quadrada. GHzão para tentar pôr o shape. Bichão está feio, hein? Papuçado. Jesus, kid. Você precisa aprender um pouco de português, rapaz. Não acho que ele esteja usando GH não, tá, pessoal? Mas sem dúvidas, o shape dele está de quem está se esforçando. Tá bom? Continuando. O que é isso aqui? Que loucura é essa, rapaz? É uma barata na sua boca. Bem tranquilo o vídeo de hoje. Você está doido? O que é isso, mano? Não. Desculpa, isso está muito alto, pessoal. O que é isso? Eu jamais faria esse tipo de brincadeira. Você está doido? Você é doido. Beleza. Continuando. Ah, então tem umas... Quinze semanas atrás? Treinão pesadíssimo para o votivar seu feriado. Ah, Cossiel, isso é um pouco suspeito. Não, é mesmo? Quinze semanas é pouco mais de três meses. E aqui você estava muito mais magro do que está atualmente, rapaz. Será que existe uma magic pill? Será que você está aplicando algo no bumbum? I don't know. You tell me! Jesus Cristo. Ótima execução. Nossa, cara. Seu braço cresceu muito. Tem algo que você não está contando, não é mesmo? Você está escondendo algo de nós. Eu vou te investigar, rapaz. Vamos lá. É, aqui dá pra ver que ele tem um bom volume de perna já. Isso já é meio caminho andado, porque pernas é o mais difícil. Olha a diferença aqui. Olha, mas aqui você está muito maior do que naquele vídeo de quinze semanas. Será que é uma espécie de TBT? Está com shape muito bom esse Cossielo. Olha só esse aqui. Bom look at him! Você mudou, não é mesmo? Está orgulhoso. Está com um look aesthetic. Com certeza essa vascularização é genética, tá, pessoal? Eu vi a foto dele com grande amor. Já estava pra ver que ele tinha algumas veias nos braços. Mas realmente ele tem que aproveitar isso. Ele não tem um antebraço fino, né? Isso é bem legal. A regateta veio com tudo, meu povo. Não entendi. É seu grande amor, né? Beleza. Muito legal. Essa foto está muito boa, viu, Cossielo? Você está com shape bem legal aqui nessa foto. Eu adoro fotos de família, pessoal. Eu amo tirar fotos com a minha filhinha e minha esposa. Essa foto está fantástica. Muito legal. Eu espero de coração que vocês sejam felizes para todo o sempre. Continuando, Cossielo. Continuando. Ah, essa aqui não dá pra ver, não? Dá pra ver pouco. Dá pra ver que tem um bíceps saltando e um trapézio. O frontal do ombro também. Esse cara está se dedicando, viu? Não dá pra negar, não. Esse cara está se dedicando ao shape. Ele está treinando porque ele realmente era muito mago. Eu estou tentando encontrar uma foto dele da época do Legendários. Se eu encontrar, irei colocar aqui. Porque quando eu vi ele, ele era extremamente magro. Mas cheio de sonhos, não é mesmo? E ele venceu. Agora, Cossielo, tem outra imagem aqui que está muito legal. Olha só. E a Enóia vai treinar hoje? Cara, ele tem uma facilidade pra vascularizar. Provavelmente isso é algo genético. Eu também tenho quando eu estou mais sequinho. Então, assim, ele tem que aproveitar isso e buscar ao máximo os ganhos secos. Eu acho que a genética dele é privilegiada pra ganhos secos. Ele me lembra o clássico ectomorfo. Ele está muito bem aqui nessa foto. Você está trapaceando, Cossielo? O seu look está extremamente aesthetic. I don't know. You tell me. É São Paulino, rapaz. Eu também. Top. Top, top, top. Continuando. Vamos lá. Tem um vídeo, eu acho que não está aqui no feed dele, que eu achei suas palavras interessantes, Cossielo. Eu vou ver se eu encontro. Deixa eu ver aqui. Achei. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Meu objetivo na academia é ficar grande e apontando lá na rua. Mas não é atravessar de achar que é um assalto. É gritar. Achar que eu sou um bicho. E a pessoa ir embora, assim. Correndo. Não vou parar de crer. É impressão minha ou esse rapaz quer expor o baseball bat? Jesus, kid. Eu vou aparecer até alguém chorar de medo de mim na rua. Esse é o meu objetivo. Meu obje... Esse é o seu objetivo, Cossielo? Então você quer ser um freak? Então você quer ser um mass monster? As suas palavras cheiram a suco! Suas palavras são de alguém que está disposto a fazer amor com o suco, a se entregar ao suco, a amar o suco. O shape vicia, não é mesmo? Quem não quer ser grande? Quem não quer ser seco? Eu espero que isso seja uma piada, rapaz. Porque pra você ser um freak, pra você assustar as pessoas, você vai ter que se entregar ao suco. E eu espero de coração que você não faça isso. Jesus, kid. You pissing me off. Ok, vamos ver se tem vídeo treinando. Aqui tem aquele que ele está muito magrinho, né? Mudou bastante o Cossielo no decorrer dos anos. Vamos lá. Doze milhões de views, sua filhinha? Que vídeo é esse? Vou te ensinar algumas dancinhas, hein? Yes. A primeira é aqui, ó. Bateu, girou. Esse eu vejo todo mundo fazendo mesmo. Linda, sua filha, cara. Bateu, girou. Muito bonitinha. E ela está quase conseguindo, está mandando bem. Lembrando que o Cossielo tem 1,93 de altura, de acordo com o Google. Ou seja, vai ser muito trabalhoso pra ele preencher o frame, tá bom? E isso faz com que muitos cedam ao suco. Deixa eu ver se você tem habilidade, rapaz. Porque eu também era bom de bola. Vamos lá. Achei que ia mostrar alguma jogada. Ele joga bem, pessoal, vocês sabem? Eu amo futebol, mas eu estou atualmente com um ligamento rompido e aposentado. Só fazendo musculação pra fortalecer. Ok, Cossielo. Eu acho, francamente, que eu já te avaliei o suficiente para o meu veredito. Lembrando, ele veio disso, tá bom? E atualmente ele está assim. Você mudou muito, Cossielo. Tudo bem? Vamos ao meu veredito. Júlio César Pinto Cossielo. A.k.a. Cossielo. Você é um ótimo criador de conteúdo digital, não é mesmo? Você, sem dúvidas, se tornou um homem de sucesso. Foi capaz de conquistar o seu grande amor com o corpo de uma largartixa, como você mesmo disse. Em 2023, você se apaixonou pelo bodybuilding, se apaixonou pela musculação. Mas você também se apaixonou pelo suco. Será que o suco bateu na sua porta? Será que você leva agulhadas no bumbum? I don't know, you tell me. Aquele vídeo me assustou. As suas palavras cheiram a suco. Então você quer ser um freak? Ser um mass monster? Será que você resistiu? Após uma avaliação minuciosa, Cossielo, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Júlio. Natural. Sim, eu acredito que Cossielo conquistou o físico dele por meio do trabalho duro e suplementação adequada. Mas, ei, ei, calma aí. Você não saiu do meu radar, rapaz. As suas palavras me assustaram. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Cuidado com os juicers. Muitos irão tentar te drogar. Irão te prometer o mundo. Mas o que vem em troca, na verdade, é o que fere. Trabalhe duro. Ame sua família. Você já venceu. Vamos ao próximo. O mais pedido de todos. Daronco. O juiz. Anderson. Daronco. A.K.A. Daronco. Sim. Eu gosto de pronunciar o seu nome como se eu estivesse em um anime, ok? Me deixe em paz. Nascida em 1981 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Daronco. É um dos árbitros mais fortes do mundo. Com apenas 42 anos, sua idade me assustou. Daronco. Eu achei que você fosse mais velho. Será esse o preço do suco? Será que o suco te envelheceu um pouquinho? Ou isso são fatores genéticos? I don't know. You tell me. God damn it, Daronco. Eu fiquei impressionado com seus braços. Eu fiquei impressionado com o seu físico. A sua velocidade é fantástica. Você corre como o vento. Parece um garoto de 20 anos que treina todos os dias. Qual o seu segredo, Daronco? Existe uma magic pill? Você aplica algo no bumbum? Você cedeu ao suco? Ou isso é creatina e whey? Vamos começar a investigação. Daronco. E esse aqui é o Instagram do Daronco. AndersonDaronco.arbitro.verificado. Esportes, professor de educação física, árbitro FIFA. Look at him. Parabéns, cara. Muito legal. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vamos começar analisando as imagens de Daronco. E ver se ele é natural. Ou é só mais um. Fake nerdy! Ok, Daronco. A primeira imagem que eu tenho acesso já me impressiona. Olha o tamanho do bíceps desse cara. Olha o pico de bíceps que ele tem simplesmente ao se apoiar em uma pequena mesa. Os seus braços são impressionantes, não é mesmo? E são um ponto forte no seu físico. Mas como você ficou tão imenso se você faz cardio o dia todo? Se você corre como o vento durante 90 minutos de jogos? Daronco. You don't lie to me. Vamos descobrir. Continuando. Aqui tem uma foto dele no gauchão. Caxias versus Grêmio, 1 do 4 de 2023. Olha o tamanho do braço desse cara. Ele faz todo mundo ao lado dele parecerem simples crianças. Daronco. Você é imenso. Continuando. A blusa aqui da FIFA tá pra estourar. Beleza, pessoal? You have got to be shitting me. Você fez o Messi parecer mais anão do que ele realmente é. O Messi parece uma criança de 10 anos brincando de soccer. Brincando de futebol. Olha o tamanho do Daronco. Quem vai discutir com esse juiz? Quem irá arriscar uma discussão com o Daronco? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ah, tem um vídeo, cara. Deixa eu escutar você falando. O árbitro hoje é um grande estudioso do futebol. Isso aqui é uma espécie de piada, Daronco. Olha essas veias saltando. Olha o tamanho de... O que é isso, rapaz? Vamos lá. Ele não pode mais ir para um campo de jogo sem saber como as equipes se comportam. sem saber como as equipes jogam. Como as equipes se comportam quando estão vencendo uma partida. Como as equipes... Pera aí. Toda vez que ele mexe o braço, o biceps dele contrai. Sem dúvidas, é um grupo muscular muito forte no juiz Daronco. A equipe se comporta quando estão perdendo uma partida. Como elas se organizam taticamente. Quais as características dos jogadores. Sejam elas técnicas, sejam elas táticas, sejam elas disciplinares. Muito bom, Daronco. Belas palavras. Belas palavras. Continuando a investigação. Ah, você gosta de um cachorrinho. Não, é mesmo? Quem não ama um au-au? Lindo. Que raça é essa, pessoal? Ragnor. Pastor. Maremano. Nunca ouvi falar. Muito bonito esse cachorro. Muito legal. Continuando. Isso aqui é uma espécie de piada, Daronco. É óbvio que você postou essa foto. Não é mesmo? Você parece um bodybuilder? Você parece o pai do Jay Cutler? Jesus, Daronco. Grenal, 431. Lembram da polêmica que teve, pessoal? Do Daronco com a camisa do Grêmio? Precisou de um profissional desmentir essa fake news. Tá aqui a imagem. Ele sem camisa, muito jovem, na década de 80, 90. E depois colocaram a camisa do Grêmio. Eu lembro dessa história, foi um bafafá que deu muitos problemas pra ele. Mas, graças a Deus, era fake news, não é mesmo? Olha só o tamanho. O que é isso? A blusa vai rasgar, Daronco. Eu acho que você precisa de uma costureira, rapaz. Não dá pra comprar roupas que não sejam feitas literalmente só pra você, beleza? Tem que ser só pra você. Continuando. Casaquinho até se esconde, não é mesmo? Esse é o árbitro Daronco. Isso aqui é uma espécie de piada? Como alguém que corre 90 minutos consegue manter tanto volume muscular? Qual o seu segredo? Será você um em um milhão? Será que ao menos você faz uma espécie de reposição? Diz as Daronco. Eu estou realmente impressionado. Grenal 430 durante a pandemia há 70 semanas. Seis meses tem cerca de 25 semanas. Então, isso aí tem um ano e meio, mais ou menos. Vamos lá. E o que eu fico chocado com? Daronco. Se você põe no Google aqui, Daronco físico, Olha o tamanho desse cara, pessoal. Olha isso aqui. O braço dele é quase do tamanho da bola de futebol. Realmente, o Daronco, ele poderia ser um bodybuilder. Genética ele tem, né? Mas a pergunta aqui não quer calar. Ele ama o suco? Ou ele ama apenas o futebol? Será que Daronco, após os jogos, se entrega ao suco? Faz amor com o suco? Tem uma lua de mel com o suco? I don't know. Esse cara aqui é o sósia dele. De tanto sucesso que o Daronco fez, né? Mas só uma coisa, sósia. Você precisa treinar mais braço, rapaz. O Daronco é imenso. Olha lá. O tamanho desse cara. Sósia dele. Nem tenta, rapaz. Você parece uma criança perto de Daronco. Perceba que Daronco expandiu a dorsal. Quer confusão comigo, rapaz? Look at me. Quer confusão comigo? Look at me. Dá pra brigar com o Daronco, não. Não, isso aqui parece montagem, cara. Sério, eu tô assim, chocado. Com a qualidade muscular do Daronco. E a gente vê que ele carrega pouca gordura. Dá pra ver no rosto. Olha o rosto fininho. Com um braço gigantesco, né? E muitas fotos dele têm viralizado no Twitter. Look at him. Benjamin Beck on Twitter. O problema do Corinthians é a Daronco? Sem confusão, gente. Ele é um bom árbitro. Tem algumas polêmicas. Vocês que acompanham o futebol mais assiduamente. Ele é bom ou não? Eu estou viajando em achar ele um bom árbitro. Vamos dar uma olhada. Ah, Daronco. O árbitro maromba disse que venceria a atacante Hulk em briga. Oh, look at him. Parece que as pessoas gostam de uma treta. Não é mesmo? Eu percebi isso recentemente, quando tentaram tretar comigo. Porque eu dei um veredito que não agradou muita gente. Mas cada um, cada um. Aqui no canal Rodrigo Góes, o amor e o respeito imperam. E nada vai me parar. Ah, continuando, Daronco. Você realmente conquistou o mundo, não é mesmo? Você é reconhecido mundialmente por ter um shape aesthetic. Atlântico Mineiro recorre ao STJD. E Daronco terá que explicar supostas ameaças feitas a Hulk. Você ameaçou o Hulk? Alguém me conta essa história. Alguém comenta aqui embaixo o que foi isso. Ele tentou brigar com o Hulk. Ele ia moer o Hulk na porrada. Olha o tamanho do Daronco. Parece que ele vai fazer uma espécie de ataque pokémon, sei lá. Algum golpe secreto de um anime. Jesus, kid. Jesus. O Hulk até encarou, né? Ele não desistiu não da briga. Então, pessoal, esse é o árbitro Daronco. Aparentemente, olha só o tamanho da veia dele. E o Hulk fica parecendo uma criança. Até o quadríceps de Daronco é bem trabalhado. Como ele consegue correr tanto? Ele é muito forte, assim. Cara, o cardiovascular dele está muito em dia. Essa foto aqui que eu mostrei há pouco é surpreendente. Olha isso, pessoal. A bola é menor que o braço dele. Então, vamos ver aqui se tem alguns destaques. Será que ele se mostra treinando? Será que ele tem... Vamos ver os rios. Vamos ver se eu encontro alguma coisa legal do árbitro Daronco. Biceps, biceps, biceps. Você gosta de mostrar o biceps, não é mesmo? Ele não posta muito no Instagram. Mas eu não preciso mais de informação nenhuma, Daronco. Você tem apenas 42 anos, não é mesmo? Eu achei que você fosse mais velho. Será que isso é o suco? Ou você parece um pouco mais velho por fatores genéticos? Eu não consigo parar de falar o seu nome como se fosse um anime japonês, não é mesmo? Ok. Eu já te analisei o suficiente. Ah, espera. Tem histórias recentes? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se tem shape. Não tem, não. É só um. Ele posta muito pouco no Instagram. Ok, Daronco. Eu já tenho o meu veredito. Anderson, Daronco, a.k.a. Daronco. Damn. Você é muito forte, não é mesmo? Um árbitro respeitado mundialmente. Um árbitro que ninguém ousaria discutir uma decisão. E sem dúvidas, o árbitro mais aesthetic do mundo. Como você ficou tão imenso? Como seus braços se tornaram tão grandes? O que você esconde no vestiário, juiz? O que você faz quando nenhum bandeirinha está olhando? Você usou o suco? Ou você usa apenas creatina e o whey? Após uma avaliação minuciosa, Daronco, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Daronco. Deus me perdoe. Fake netting! Droga. Eu até mesmo fechei o olho para dar esse veredito. Porque, de certa forma, eu tenho medo de você. Você peitou o atacante Hulk. Como se ele não fosse nada. Você fez um messi. Parecer uma formiga. Tem que ter uma magic pill. Tem que ter um segredinho sujo. Você me aparece aqui com quase cinquenta de braço, correndo como Zayn Bolt. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, Daronco? Um herói? Um personagem de anime? Eu acho que não. Tem que ter uma magic pill. Talvez você aplique algo no bumbum. Vai saber. Só Deus sabe. Se você for natural, leve isso como um elogio. É muito difícil que um juiz de quarenta e dois anos, que corra, coma o vento, consiga manter tanta massa muscular. Por essa razão, Daronco, eu já tenho o meu veredito. E ele nunca vai mudar. Fake netting! Tudo de melhor pra você, juiz. Você vai vencer. Lembrando que o quadro Netting or Not, Natural or Fake Netting, é baseado unicamente na minha opinião. Eu não moro com esses famosos. Eu não sei o que eles fazem 24 horas do dia. Mas eu posso analisar e, de forma divertida e respeitosa, tirar as minhas conclusões. Afinal de contas, o Brasil é um país livre. E é de extrema importância termos transparência no meio fitness e alinharmos as nossas expectativas com a realidade. Essa é a missão do Rodrigo Góes. Informação e entretenimento. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Tudo de melhor pra vocês, galera. Vocês vão vencer. Rodrigo Góes, out! Tchau, tchau, tchau.